Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez vou estar trazendo um vídeo aí sobre a Uplay para vocês aí. Bom pessoal, então eu resolvi falar pela Uplay que eu tive no último vídeo que eu fiz lá do The Witcher, eu recebi aqui uma pergunta do DTE queimados, tá? Obrigado pela pergunta, tá? E na verdade não foi bem uma pergunta, foi um comentário que ele falou que se eu conseguisse rodar o The Division funcionando para o Linux ou no Lutris e nem teria mais dual boot eu acabei falando com ele para estar utilizado e tal, ele veio comentar que não conecta de jeito algum e acabou que eu resolvi fazer um teste aqui no Lutris aqui para trazer para vocês, tá? Então eu vim aqui direto no site, o script que eu estou testando aqui, esse primeiro aqui, tá? Que ele é a última versão, então aqui tem algumas informações adicionais ele vai utilizar o prefixo de 64-bit e está falando aqui embaixo que as game covers não estão aparecendo, tá? que são aquelas capinhas dos jogos e também está tendo alguns problemas de conexão, mas ainda assim ele consegue fazer o download normalmente, tá? Então aqui embaixo tem uma outra versão que ele vai setar o Wincom 2.15 e o Windows XP e se mudar isso aqui para o Windows 7, porque a outra versão vai dar crash mesmo, tá? Então é somente clicar aqui em instalar se vocês quiserem ver o script, o que está acontecendo, é só dar uma olhada ali antes de instalar eu já vou mostrar para vocês aqui, eu já vou abrir inicialmente para vocês acompanharem vamos ver aqui se vai dar algum problema de conexão ele, durante os meus testes aqui, tá? Eu baixei alguns jogos eu fiz o download aqui, se eu não me engano, de 3 ou 4 jogos e durante os downloads eu tive problema de perda de conexão tive que fechar algumas vezes e mandar ele iniciar novamente mas na maioria das vezes aqui eu consegui acessar a loja a minha biblioteca e consegui botar para fazer o download, tá? vamos esperar iniciar essa magás bom pessoal, então tá aí, iniciou aí a nossa interface da Oplay, tá? então o que acontece aqui algumas vezes é isso que está aqui embaixo aqui, onde eu estou passando o mouse também ele fala que teve um problema de conexão de rede, blá 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 e ele pede para ficar offline depois disso aqui, se vocês clicam em ficar offline ele inicia no modo offline mas eu quero mostrar para vocês, olha aqui aqui é a minha biblioteca de jogos acabou que eu dei mole, esqueci e eu tenho o... esses dias teve de graça o Watch Dogs e como eu tenho ele na Steam eu achei que ele já aparecia que ele não aparecia acabou que eu perdi então não vou ter como fazer o teste aqui do Watch Dogs para vocês infelizmente caso alguém pegou aqui e está sobrando e puder me presentear, ficaria grato enfim, anyway vamos lá então, aqui ó, vocês podem ver, tá? eu já tenho instalado o Beal do Clown in Evil Far Cry, Prince of Persia e o Rayman aqui então eles aparecem normalmente deixa eu ver se eu consigo clicar aqui em instalar para vocês verem aqui, ó se vai acontecer vamos ver se ele vai iniciar a instalação olha lá, esse aqui iniciou então aqui eu já posso fechar, tá? ele vai começar a baixar a gente vem aqui, a gente vê faz a faixa de transferência aí aparece tudo aqui certinho e a gente continua conseguindo navegar aqui, vamos ver se ele vai conseguir acessar a loja aí vocês podem ver que continua funcionando e a mensagem offline ali, continua também, tá? certinho, então podem usar normalmente instalem, o prefix está funcionando super bacana aí tá legal? bom, eu vou fazer o seguinte então eu vou encerrar o vídeo por aqui e vou trazer para vocês depois eu ver se eu faço uns vídeos curtinhos aí ou trazendo um gameplay de algum tempo para vocês dos jogos funcionando através da Uplay direto no Nutris aqui, tá? vou fazer um teste direto aqui a partir dessa instalação aí para vocês certinho? então no mais eu vou ficando por aqui vocês viram que está funcionando qualquer dúvida, pergunta aí um grande abraço para vocês e até a próxima aí e valeu! e valeu! e valeu! e valeu! e valeu! e valeu! Obrigado.